Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, hoje eu vou reagir a um cara que eu nem sabia que tava dedicando tanto assim no Orzone, que é o Tivo, esse cara que muita gente conhece ele, ele é muito famoso. O cara bombou lá no Fortnite, né? Ele era insano, o cara era insano no Fortnite. E aí teve umas tretas que ela fez lá, teve um monte de coisa, né? Com esse cara aqui. Mas, o vídeo de hoje a gente vai ver, vai reagir a 10 minutos de clipes de mira dele. É uns clipezinhos da mira dele, mira boa, entendeu? Comenta aqui pra mim quem mais vocês querem que eu reaja e dá um like nesse vídeo. Então é nóis, bora pro vídeo. Eita porra! Como é que foi isso, mano? Nossa senhora, você tá maluco, cara? Mano, você tá... é doido, velho. É, balinha de snipa. Ó, o bicho tá jogando de Wellington. Nossa queridíssima Wellington. Caralho, mano, a mira dele é muito boa. A mira dele é muito boa, mano. Que porra é essa? Que isso? Mano, parece que até de 12 ele tem um trackzinho gostoso, vocês viram? O cara certinho assim, ó. Que porra é maravilhoso. Mas maluco, lonjão. Já era. Nossa senhora! Mano, a mira dele é muito boa. Caralho, velho. Que porra é essa? Nossa! Mano, que isso, cara? Nossa, cara. Que isso? Que é um crime, cara. Deu uma azul no trick. Ah, você não viu nada, certo? Nossa, cara. Ah, não, gente. Que isso? A mira dele é muito boa, mano. Oh, a mira dele é melhor do que os caras que falam que tem a mira boa. Tipo, sabe? As vezes eu recebo uns vídeos dos caras, é, essa é a melhor mira do mundo. Mano, a mira dele é melhor do que a dos caras que dizem que é a melhor do mundo. Que isso, velho. Porra, é essa, cara? Ok. Nossa senhora! Oh, meu Deus! Mano, eu não sabia que ele era bom assim, não, nesse jogo. Cara, eu tô assustado. Mano, comenta aqui pra mim o que vocês estão achando dessa porra, velho. Que isso, cara? Mano, eu tô impressionado que até de 12, até de 12, a mira do cara gruda. A mira do cara gruda de 12, mano. Que porra é essa, velho? Ah, ele... Mano, o Tiffo é do meu clã, velho. Os caras que erram a faquinha do chão. Toda hora eu erro essa porra, velho. Não sei nem pra que que eu uso. Toda hora. De 10 facas que eu jogo, 7 foi errada. Nossa, essa aí foi linda, mano. Essa foi cabulosa. Nossa senhora! Tadinho do gordola, velho. Tá com uma stun e um... E um pauzinho no gordola. Mano, o Tiffo é muito eu, velho. Ele erra todas as faquinhas, cara. Não tem lógica. Tadinho do gordola. Tadinho do gordola. Tadinho do gordola. Tadinho do gordola. Oh, shit, mano. Oh, ele tem... Eu não sei se vocês estão ligados. Ele tem um Final Mouse. A galera que é mais entusiasta aí dos Mouse, manja que tem esse Final Mouse que é caro pra caralho. Os caras da Final Mouse mandaram um Mouse pra ele. Tem diamante no Mouse, galera. Eu não sei nem quantos mil doll que vale o Mouse dele. Eu sei que ele tem um mouse que tem alto diamante encravado nele, assim, ó. Loucura, hein? Nossa, agora que eu fui ver, o cara tem uma TVzinha no fundo do quarto dele, só pra mostrar o chat, o monitor. Olha isso. Gente, não dá nem pra ler. Pra que isso? Não dá nem pra ler o bagulho. Que bizarro, cara. Será que quando ele aumenta a tela, dá pra ler o chat? Hum, bem pensado isso aí, né? Nossa, tadinho. Ó a lenda. E aí, mano? Ô, nossa senhora, guys. Nossa senhora. É muito satisfatório ver uns clipes desse, cara. Nossa, cara. Que delícia. Uh. Ó, agora as faquinhas foi, né? Os caras estavam parados. Ai, ai. Ô, toda vez que eu vejo uns vídeos de uns caras destruindo de assalto, eu falo assim, não. Eu vou jogar de assalto. Vou jogar de assalto e vou gravar pra vocês. Quem diz que eu lembro, velho? Nunca lembro de pegar um assalto assim e falar, não. Vou mandar bala de assalto hoje. Essas bem OP, essas classes OPzona mesmo. Não lembro. Mas eu ainda vou. Tá? Eu ainda vou. Eu ainda vou gravar um vídeo jogando de assalto. Só pra ver. Que isso? Não, não. Não, não. Cara, ele é muito bom, velho. Nossa, eu tô indignado. Nossa, linda, linda, linda. Você tá maluco, velho. Eu vejo que ele é um homem de cultura. Ele também gosta de dar umas trolladinhas nos gordão verde. Mano, devia ter matado na Claymore. Uh! Nossa! Que isso? Ai, 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 ai. Uh! Caraca, bicho. O cara acerta umas faquinhas de lonjão, mano. Vou começar a acertar umas faquinhas de lonjão também. É engraçado. Você assiste uns caras fazendo uns trem, você quer fazer igual, né? Toda vez. Você assiste uns vídeos de uns caras bons, você fala assim, não. Agora eu vou jogar esse jogo, vou matar todo mundo. Vê os vídeos do Nine lá. Aí você entra no jogo, cadê? Zero barra trinta e dois. Uh! Nossa! Uh! Tadinho. Uh, tadinho Nossa, véi Oh, sensacional Sensacional, gostei demais Nossa, eu não sabia que ele jogava desse tanto, véi Na moral, não sabia Nossa, o cara joga bem demais Uma das melhores milhas que eu já vi no Warzone é a dele Comentem pra mim o que vocês acharam Se vocês curtiram Se vocês acham que ele joga realmente bem desse tanto E comenta pra mim Mais uma pessoa pra eu reagir aqui, beleza? Então é nóis, tamo junto Um beijo, valeu, falou e fui